Música Pelo linha direta, pelo ganhador de fivela, todo duro demais O Caio Zandré que é o campeão do zapite, precisa de um turno como esse, pra cima de Chabal Pra cima André, pra cima André Pra cima dele, pra precisão, vem lá carlos André, carlos André Ele falou, ele falou, ele tá tudo do jeito ali Ele vai ajeitando, menino, cala mais uma vez, o portão é zero, mas, aliás Abriu o portão pra disputa, que nada mora pra fazer Ele vai buscando, tem que dar uma parada, ajoelho, reza lá Ele vai voltando, o povo grita, o povo entende, o povo acompanha, olha que espetáculo Isso é cabelo verdendo, isso é CRP Ele paga no moito, mas é ele Segura Opinião, determinação, quem gostou da apresentação, não grito aí Parou o Dinei E apesar de todos os aplausos da garra do Dixaval, que realmente foram dignas de palmas Infelizmente o touro acaba caindo E as regras de montarias em touro dizem que ele não pode ser prejudicado Olha lá, naquele momento, ele toca com a mão de equilíbrio no chão Ali o cronômetro do nosso juiz parou Então ele tem direito de um novo touro Então o pessoal da companhia de rodeios do Neto e do Cássio de Itacoaritiga Aventando o touro café No Real Ride para Carlos André Oliveira